Boa tarde pessoal, aqui o GEL, seu puta story com foco prometido, eu iria filmar a Meramar hoje, né, viagem e conseguindo, corrigindo a informação, que ontem que ninguém é perfeito, se bem que pode ser verdade sim, eu ontem disse que o vento aqui do litoral, a gente estava gostosa, mas naquela, aquela coisa assim, muito bonita, então, é, não tanto que isso, é, a ozema, a praia se amarentava cheia, ficava aquelas, aquela visão meio assinatada das águas, era, prova das 3, 4 horas, poderia ser algas, sargachos, ou poderia também ser a mancha do óleo, que já estava diluída, mas eu tenho certeza dessa minha primeira impressão, porque hoje, no site de notícias, eu vim dizendo, é, o site de notícias, de nível nacional, dizendo que a mancha de petróleo, está para chegar, em breve, ainda não chegou, então, aquela primeira impressão minha, que eu tive há poucas anos atrás, quando estava aqui, é, estava, aquele verde suco, assim, talvez, poderia ser, petróleo, já diluído na água, mas é lamentável, né, meu gente, se quando chegar, é lamentável, dá uma, uma, vista na panorâmica, olha só, de ponta a ponta, mas tem praias, mais ainda, paradisíacas, ainda, que essas aqui, é a praia, é, como é que se diz, é, aquela praia que tem, assim, é, como se diz, é, aquele aspecto de aldeia, praia, também, praia, é, primitiva, por assim dizer, então, aqui estamos nós, hoje, está movimentado, porque é dito comerciário, eu tenho que saber que hoje é dito comerciário, né, e hoje, é, para comprar ração, com os meus pets, com os gatos, tem isso, e quando eu fui fechado, puxa, o que é isso? Ah, dia do comerciário, depois eu vi a propaganda, porque eu não estava me lembrado, mas semana passada, eu tinha visto há de desfagamento, porque eu prefiro ficar pensando, quase, o que é esse é o seguro, não sei qual, é o que é o seguro, ou daí eu vim, que era, o que é esse, óbvio, cai aí de, é, para esse ano, mais, e quinto tempo, e, o que vinte tem, gente? Estou fazendo vídeo agora, com meus clientes, e hoje, o que vai ser, mais que vinte tem? e amanhã me contactar ali tem um navio pra cá deixa eu ver se eu acho que eu acho que tem navio pra cá estamos já perto do cor do sol por isso que está assim tem esses edifícios para tapar a nossa pista tapar a árvore do sol por isso que nessa hora que o sol já está bem serve com montanhas imagina-se aqui se não está e se vocês estão falésias tem um município do estado Alagoas que é rodeado de falésias na beira mar praia do Japaraquim que é mais pesquisa praia com falésias aqui as falésias são construções de pedra e calo que a gente pode ver sensacional, não é minha gente mas dá uma inspiração pense em uma inspiração esse ar puro do mar mas é uma pena que a gente sai para pra pensar não dá uma pena você que colui o petróleo tem dinheiro que compra as coisas que Deus fez não tem né, não é minha gente nada compra a paz que a natureza não está não é minha gente então vamos lutar por essa natureza que a gente compra o dia a dia natureza que está em tudo os animais nas plantas os minerais que criaram deixaram aquele gásinho aquela paisagem natural nada interferir nada interferir nada interferir nada interferir mas a gente precisa deixar a vida que eu falo e também as pessoas serem talvez isso vai se ver o sistema seja lá um ecossistema cada um ecossistema e ali vai criar uma reação uma reação e a natureza responde mais na frente e a natureza responde a forma da natureza com a qual a natureza responde com a natureza e ai a gente tem que ver a natureza subindo a gente tem um sustento aqui olha só aqui um lanche espaço uma ponta outra simplesmente maravilhoso né pessoal simplesmente maravilhoso e ai o navio era uma lancha a lancha estava bem quem não gostaria da lancha daquela em seguida o vento batendo mais forte eu estou sentindo esse vento batendo mais forte eu estou sentindo esse vento batendo mais forte mas imagina uma lancha você sentindo o vento batendo bem forte hein pessoal que legal hein ali a água no mar olha aqui ali o homem pescando o vento batendo mais forte e eu aqui pensando refletindo já que vamo com vocês aqui a gente tem que ver o vento batendo mais forte o vento batendo mais forte e já são todas as embaladas o sol bate ali o vento batendo mais forte sensacional hein maravilha aqui é bem inspirador aqui é bem inspirador para a gente contar a história de pescadinha história de sereia história de contos de contos de porém bem inspirador bem inspirador contar poemas também contato com contos, prosas e versos também não vamos ver um poema de cruzes chumas vamos tentar grand formas não tem que dizer se é cruzes chumas é o que fala com o mar é muito tempo é é muito tempo é não Bom, não me lembro, enfim, não me lembro, mas eu, quando me lembrar, pesquiso e vou recitar, porque aqui vou recitar para vocês, tá legal? Olha ali uma pipa, olha ali uma pipa, olha ali uma pipa, e depois podemos descoberar, ser mesmo que seja cuidadosamente, direito ao longo da chuva. O cada um faz um bocado mais o banco mais o sujo, mas é do seu , do seu lugar. E mais as pessoas fiscalizando também, dizendo que esse cachorro tá sujado, E aí, ele pega a porta, cada um, fazendo o seu papel de mar, dando o que é feito, o que é feito. Não precisa esperar para o outro, porque é verdade. Aqui é praia, são praias. Geralmente, a parte dos trechos é uma praia rádio. Não é praia de ondas, é praia que ensina com um monte de quebra-mares. A gente está chegando, está cheio, tem os quebra-mares que barram, não tem as ondas. Pra lá, que tem uma abertura, uma fenda, que quebra-mares que dá as ondas. Mas, um modo assim, um modo pessoal do mandemar. Por exemplo, uma barra, uma falha, um quebra-mares, um quebra-mares. Ou melhor assim dizer. O pessoal do mandemar é ótimo. O chuveiro, o suado. O morro, como se chama, suado. Cabe-são do Agostinho, com aquelas magrinas ali. E este porto era um estuário, vivinho de um seu habitat. Um lixo ecológico ali, de se alimentar, de vegetações, etc. Aí, interferindo ali, a abertura das amigas passaram por aqui, com esse atorado. E, com esse atorado, com esse atorado, com esse atorado, com esse atorado, com esse atorado. E aí, vieram se alimentar das algas daqui. E aí, aqui que o pessoal toma banho, muita gente toma banho. Aí, eles vieram para aqui, para o litoral. 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 A gente vai querer saber o que é. Quando pensa que é uma presa, que é... Quando vemos que é um domingo. É brincadeira, né? Porque é um domingo. Às vezes, dá para tomar. É exagero de muita gente. Dá para tomar na parte do quebra-mares da piscininha. Aquela piscininha. Dá para tomar banho aqui. Cuidado. O negócio é não ir para muito. Pular para longe. Tá, ok? Porque ali é, com certeza, perito de barão. Alta probabilidade da pessoa se dar mal no barão. Tá bem? E é isso, pessoal. Eu vou ter que ir para o litoral. Só fazer a versão do estilo do inglês, tá bem? É gratificado hoje logo. Aí eu vou ter que ir para o litoral. É isso aí. Vamos lá. Boa tarde para vocês. O seu Clube Stories. Até amanhã. Temos mais vídeos. Até amanhã.